Com atenção Brasil para o top de 5 rapaz! 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 Acho que foi 6, mas tá bom! E aí, poqueca! Beleza, irmão? Como é que tá aí? Olha pra mim, mano! Que bom tá pra você! Sabe por que que o bombeiro... Ele não anda? Sabe? Porque ele só corre! Nossa, mano! Você nem pra dar uma risadinha, mano! Mano, que delícia! Eu tô aqui na rádio! A rádio saiu do ar hoje... E eu tava pensando com meus botões... Às vezes... As pessoas mais caladas... São as que menos falam... Né? Mistério! Mistério, né, Milena? Pois é, amigão! Tem rio, né? Eu tenho medo, eu tenho medo... Que estranho, né? Nossa, as pessoas mais quietinhas... São as mais em silêncio, né? Verdade! É, Deus me riu! Mostrando! Você não vai lavar louça, xarapinho? Ia lavar louça? Eu ia lavar louça, mas aí eu vi o detergente... Tão concentrado lá... Achei melhor não interromper... Sentiu? A gente tem que puxar lá... Fala, galera! Olha só quem tá aqui comigo! O Fabinho! É, Fabinho! É, Fabinho! Você tem que rezar mais pro teu santo, viu? Por quê, xarapinho? É, o santo que protege os gordinhos! Sabe quem é? Qual que é o santo que protege? É o sanduíche! Eu tô aqui com o Chicão... Meu Deus! Que medo, cara! Chicão! Oi! É, o Ratinho falou pra gente passar álcool na mão... É, que se passar álcool na mão a gente fica protegido, não é isso? Isso! Quer dizer, então, que se passar álcool na mão a gente fica protegido? Tem que passar álcool no braço também! E se a gente tomar, então, a gente fica imortal? Imortal! Rapaz, socorro, mano! Xarapinho, esse ano tá acabando já, hein, meu? É! Eu vou fechar esse ano com chave de choro! Vocês ficam mandando eu fazer exercício? Eu não vou fazer exercício, certo? Porque eu não aguento mais ficar andando! Se andar fosse bom, carteiro era imortal! Dá licença, amado! Gente do céu, segunda-feira! Tanta coisa pra fazer que eu não sei nem por onde começar a desistir das coisas! Me ajuda! Socorro, família! Ai, meu Deus do céu! Ai, tem que trabalhar, cara! Vamos trabalhar, galera! Segunda-feira! Segunda-feira! O pessoal fica aí sendo o saco da gente, pra gente emagrecer, tem que comer verdura, né? Só que quando você olha pra natureza, você vê que os bichos que comem mato são os mais gordos, Murilo! É verdade! Você entendeu? Elefante, come mato! Olha o tamanho do elefante! Rinoceronte! Rinoceronte! Come mato! Olha a baleia também! A baleia não come mato! Come peixe! A baleia come plâncton! E a gorda! Come o quê? Come alga marinha! Come peixe! Hipopótamo! Hipopótamo! Entendeu? Aí você pega o tigre, que é muito bonitão! Come carne mais! Entendeu? O negócio de ficar comendo mato não resolve! Ai! Se calma, se calma! Oi, Xaropinho! E aí, tudo bem, irmão? Tudo legal? Eu tenho medo de você! Ah! Não precisa ter medo, não! Eu sei! Você já almoçou? Eu não almocei! E nem vou conseguir almoçar! Porque eu não trouxe chave de fenda! Ué, pra que chave de fenda? É que hoje fizeram um macarrão parafuso! Quero fazer uma denúncia aqui na rádio! Porque a ciência inventou o mosquito da zika, da chikungunya! Tá olhando o que, Xicão? Hã? Tá olhando o que? Inventou o mosquito do pernilongo! Os pernilongos ficam chupando o sangue da gente! Cadê os cientistas para inventar um mosquito que chupa gordura? Hein? Eu preciso de um mosquito que chupa gordura! Eu preciso de um chocolate que não engorda! Mas a NASA só quer saber se tem vida em Marte! Que vida em Marte, mano? Vai de um chocolate que não engorda, diacho! Chikão! Você é uma pessoa tranquila! Tá sempre de boa! Né? Eu queria saber assim! O que que você toma pra ficar de boa? Eu tomo distância de pessoa chave! Ai, desculpa! Credo! Deus me livre! Estou aqui com meu amigo zumbi, Chikão! Tudo bem, irmão? Tudo bem, Xanopinho! Meu Deus! Que medo, velho! Chikão! Oi! Eu tenho vontade de viver eternamente! O que que eu faço? Ó, eu acho que você deve casar! Casar? Casar! Mas se eu casar eu vou viver eternamente? Olha, talvez não, mas a vontade vai passar! Tá triste, Bala? Triste por quê? Era uma vez um menininho! Quê? Era uma vez um... Você é surdo, velho! Não! Era uma vez um menininho! Menininho! Só tinha uma perna direita, Raquinho! Só tá de... Só... É... E ele perdeu a outra vez? Perdeu a outra esquerda ali mesmo! Só teve... Oi, Paulinha! Tudo bem? Oi, Xanopinho! Que saudade que estava de fazer! Paulinha, eu tô triste! Tá triste? Por quê? Por quê? Porque acabei de sair do hospital com meu priminho! E ele não tá andando! Por que ele não tá andando? O que ele teve? Ele acabou de nascer! É muito pequenininho! Ah, Xanopinho! E o pavor, né? Alô, alô, Brasil! Alô, Brasil! Estamos começando aqui na rádio! Isso aí! Tomando um ratinho, cara! Muito legal! É isso aí, Xanopinho! Boa tarde, Xanopinho! Boa tarde, Fabinho! Hoje tem Sérgio Augusto! Aqui ainda pra ver! É! É! Alô, pavorão! Boa tarde, ouvintes da Massa FM! Com muita alegria! Boa, gente! Tamo aqui! Eu, Fabinho! Edu Mascarinhas tá aqui também! Tô aqui também! Um beijo pra todos vocês! Vamos até às 14h com muita alegria! E o Murilo vai falar por hoje! Boa tarde, Murilo! Boa tarde, Fabinho! Boa tarde a todos! Estamos ao vivo para o Brasil! Para o mundo! Através do Facebook, do aplicativo da Massa! Da sua rádio! Não! Tamo ao morto! Não fica com a gente! Cala a boca! Tamo ao morto! Exatamente! Eu falei que vocês iam se surpreender! Essa música aqui, ó! Coisa linda essa daqui! Não, olha assim! Olha! César Augusto e César Rocine, meu parceirão! Vamos tocar um pedacinho dele! Vamos ouvir! Vamos! Eu não quero me apaixonar! Ficou em mim um adeus! Que deixou esse medo de amar! Eu quero te amar! Eu não quero me amar! Eu não quero te amar! Eu não quero te amar! Eu adorei! Brasil! Eu já recebi a repriminação da turma do formigueiro! Eu estou e continuo escutando a gente em Curitiba! e disse que o Nando acabou de falar que não deu de gentilhia. Não, não, não. Por quê? Foi cagoado. Pela bola, olha pra moça.